Oi, oi gente! Mais de aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou decorar o meu quarto com vocês, pra deixar ele mais aesthetic e mais com a minha vibe. Eu deixei aí pra vocês os timestamps, pra você poder pular em diferentes partes do vídeo. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. Se inscreve, gente, pra gente fazer 200 inscritos. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Lembrando, gente, que o projetor de sol tá aqui na descrição. Eu vou mudar as fotos da minha colagem de lugar, eu vou ajustar as minhas linhas, eu vou redecorar a minha mesa e o meu móvel de cabeceira. Vou pendurar um quadro que a Neval me deu, vou fazer o unboxing do projetor de sol que eu comprei e eu vou fazer um mini-tour do meu quarto pra vocês. Oi, gente! Então, hoje é segunda-feira, é o primeiro dia dessa transformação. Então é isso, gente, bora começar. Gente, como eu acho que essa parte aqui vai ser a parte mais difícil, eu acho que eu vou começar por aqui. Bom, gente, eu acabei. Eu gostei bastante do resultado de como ficou ali. A mesa nem mudou muita coisa. Agora vamos pra parte mais difícil, que é fazer aquela parede. Acabei, gente. Meu Deus, isso contou como uma academia porque eu não coloquei meu pé no chão, porque eu não posso, ponto, da cirurgia e tal. Eu não posso colocar meu pé no chão. E eu tô morrendo, tô toda suada. Mas eu amei, tipo, eu literalmente prefiro ir assim, tipo, ficou muito bonitinho. Eu tô muito animada com o resultado. Eu vou mostrar pra vocês só um takezinho pra fazer o tour. Eu mudei algumas imagens que estavam ali e trouxeram elas pra cá, mas eu achei que ficou muito mais bonitinho assim. Tipo, não me julguem porque eu tenho muitas imagens que estão tortas. Eu vou pendurar as minhas vinhas amanhã porque eu tenho uma aula. Mas enfim, gente, por hoje é só isso. Oi, gente. Hoje é quarta e chegou o meu projetor de luz. Acabou de chegar, eu acabei de chegar em casa também. Então eu vou abrir ele junto com vocês. Eu não sei qual que é a marca dele, porque eu comprei ele pelo Mercado Livre. Mas ele veio no plástico em cima, mas eu vou mostrar porque tem meu endereço, meu nome, meus dados. E ele também vem embolado nesse plástico bolha. E a caixinha dele é bem assim, ó. Mas, ó. Ai, que bonitinho, gente. Vem com um cartãozinho. Agradecendo pela compra. Ó, gente, é assim. Aí veio isso aqui emboladinho em plástico, que é bem... Ó, é vidro, então tem que tomar cuidado. E ele tem uma entrada USB. Aí vem aqui... O... Eu não sei o que é isso, gente. Vou ver no manual. Aqui veio esse negocinho. Acho que é pra encaixar isso aqui nesse negocinho. Aí aqui veio umas lentes. Aí aqui tem as quatro lentes. Bom, gente, eu montei aqui, ó. Aqui, montadinho. Coloquei assim pra poder bater no teto. Eu vou abrir aqui as lentes. Tem que ter muito cuidado pra não rasgar. Aí é só, tipo, colocar aqui. Como é que isso aqui funciona? Calma. Gente, como é que isso aqui funciona? Ok, gente. Eu vi uns vídeos e eu acho que eu entendi como é que faz. Demorando a minha combinação de roupas. Mas, enfim. Então, tá entendido? Você tem que, tipo, resquear essa parte aqui. Aí tem aqui esse vidro. Aqui, ó. Que é bem grosso. Ah, já tem um filtro aqui dentro já. Ok. Ok, gente. Desculpa que a câmera tá um pouco diferente. É porque eu tava usando, tava falando minha mãe, agora eu tô dando meu. Ó, gente. Não tá entendendo muito bem. E tem essas outras lentes aqui, né? Aí se colocar aqui, tipo, assim. Tá vendo como é que tá? Aí se eu coloco uma lente... Tipo, nem tava dando muita coisa. Mas... Eu acho que vai dar certo. Calma aí, gente. Ó, gente. Tô tentando ver se isso refletir no chão. Dá pra ver melhor. Mas, ó, na parede eu acho que dá pra ver, ó. Vai ficar bem bonitinho. Eu fiquei um pouco desapontada porque eles não têm aquele que... o arco-íris, né? Que é o que eu queria. Porque eu não sei por que que não tem, gente. Mas ele simplesmente não veio com arco-íris. E era o que eu mais queria. Então eu fiquei um pouco chateada. E também com esse negócio do produto que veio aqui meio desencaixado, sabe? Oi, gente. Então, eu tô editando aqui. E uma coisa. No final eu devolvi o produtor porque ele veio com o tripé quebrado. E era muito, muito, muito mequetrefe. Então eu resolvi devolver. Porém, eu vou comprar aquele produtor de galáxia. Mas não vai aparecer nesse vídeo porque só vai chegar lá, ó. O arco é dezembro. Então é isso, gente. E aí E aí E aí E aí . . . . . . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma